e bem-vindo ao canal de santos aí para você que acompanhou esse dia que eu postei o vídeo do mini fogão portátil caseiro estamos chegando na reta final dele ó eu pintei essa parte de ferro de spray prata alta temperatura porque vai aquecer muito né pintei com spray alta temperatura aquele tá marcado que aguenta até 600 graus vamos ver mesmo a parte de alvenaria que foi rebocada pintei com spray laranja fiz um detalhe com fita crepe né você pode colocar fita crepe é muito simples então você coloca a fita crepe depois você pinta depois você tira fita crepe fica parecendo que é tijolinha de longe ficou bem bacana gente tá chegando a parte final dele você já viu o vídeo que eu coloquei ele funcionando trabalhando dá para usar de boa para você ter sua casa como hobby você tem um cantinho churrasqueira aí e você quer pôr num detalhe diferente aí você põe um fogãozinho e funciona bacana gente tá para você usar de boa já cozinhei nele fiz arroz feijão carne bichinho funciona bacana ficou legal né e tô pensando até fazer mais porque antes de eu terminar ele já tinha várias pessoas querendo comprar o fogão falei ah mas aqui não é para vender esse aqui é para uso aqui eu montei a base ó a base é tudo cantoneira também e ele vai encaixado em cima lembrando que a gente tem uma base bem reforçada bem travada aqui é cantoneira grossa porque é pesado para não ter perigo de cair em cima de criança alguma coisa né lembrando que tem que deixar no lugar que ele fica no lugar que ele seja reto a parte do chão para não ter perigo de ficar balançando e causar algum acidente que aí está em cima da perna de alguém criança lugar que tem criança é recomendo até até que tem a orelhinha aqui ó se ele for ficar no lugar fixo chumbar ele na parede colocar dois parafus prender porque para não ter perigo de nenhum acidente pretendo agora talvez colocar aqui um uma base um um assoalho aqui para mim por lenha né que eu corto as lenha pequenininha e deixo tudo guardado debaixo dele tá bom vou passar uma mão de tinta nessa base aqui esperando secar para passar uma mão de tinta e ficou bem bacana gente bacana umas três quatro tarde que eu peguei ó tá feito se você não viu o início dele eu fiz a base no chão feito concreto com ferro por dentro depois reviste tudo com cantoneira então se você não viu ainda os outros vídeos peço para você entrar aí no canal e ver os outros vídeos que eu postei fazendo ele cozinhando com ele bem bacaninha para você que está querendo montar um e talvez você olhando esse aqui você vai você tem ferro essa casa e marca de sol tem tudo e para comprar é carinho fogão não é barato não viu fogãozinho importático e caseiro assim você não compra por meio de mil reais e você pode fazer aí com o produto reciclável que você tem gostou deixa o like seu comentário que é muito importante para o canal para o youtube entender que você está gostando e está curtindo então seu comentário é muito importante seu like é importante seu comentário é mais importante ainda que o youtube entenda que o canal está tendo um bom engajamento tá bom forte abraço a todos até o próximo vídeo e fala o que você achou do mini fogão portátil caseiro